Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial que é minha mãe e ela veio contar um pouquinho dos segredinhos de beleza dela, dos produtinhos de beleza dela favoritos. Oi pessoal, sou Cláudia, mãe da Vitória, e tô muito feliz com esse convite de participar aqui com ela hoje. Então, o que que eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o que eu gosto muito, muito, todo dia. No meu todo dia eu sou muito básica, né, não uso muita coisa, embora que eu tenha bastante coisa de maquiagem, mas eu sou mais básica. Então, para o meu todo dia, eu amo a base da Guerlain, amo de paixão. Eu amo a base da Guerlain. Essa é uma edição nova, eu comprei agora na nossa última última estado nos Estados Unidos e eu tô adorando. Uma coisa que eu adoro também é passar esse primer aqui, né, Urban Decay nas pálpebras. Eu acho que não deixa o craquelado, né, quando a gente passa uma basezinha, fica uma basezinha para a nossa sombra. E eu também adoro esse terracota da Guerlain e eu gosto de passar no rosto todo, 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 todo. Não uso só para fazer, para marcar alguns lugares da face. Eu gosto de passar no rosto todo. Eu também amo esse terracota da Guerlain, que eu já falei para vocês, eu aprendi isso com a minha mãe, ela tem, aí eu peguei umas vezes para usar e aí me apaixonei. A gente usa o mesmo, eu acho que é o 2, é o terracota light, que eu já mostrei para vocês, esse aqui. Na sobrancelha eu adoro passar esse Gimme Brown da Benefit, né, eu acho que deixa a sobrancelha penteadinha, dá um volumezinho e eu não tenho nada artificial na sobrancelha. Minha sobrancelha é minha, é natural mesmo. O gênero da sobrancelha é cheia. É, eu adoro também esse gloss aqui, que é, vocês já sabem, é o orgasme, né, o queridinho da NARS. E eu uso até acabar, eu gosto muito. Gente, é verdade, esse daí está sempre na bolsa dela. Eu ando com o lip balm do orgasmo, ela anda com o gloss do orgasmo na bolsa. Na série Guerlain, que eu sou apaixonada, também tem o delineador. Ele é maravilhoso, o estilo, o frasco é um charme. É um delineador chique, né? É, o estilo do pincelzinho. E ele, muito embora que tenham pessoas que achem que a canetinha é mais fácil de você usar, esse pincelzinho é joia. Ele é muito bom, esse daí é muito bom. Eu acho super fácil também, a minha mãe acha mais fácil que caneta. E eu tenho uma paixão por esse batom da Chanel, que eu nunca mais tinha conseguido encontrar um igual. Eu uso ele. Tanto que eu uso. Olha o estado que ele está, né? E aí... A gente está na busca do batom. A gente tem seu batom favorito, a minha mãe. É, estava na busca do batom igual. Aí, esse ano, na nossa viagem para os Estados Unidos, a Vitória me transformou numa adicte à Charlotte. E aí, eu achei uma cor muito parecida dessa linha aqui do Hot Lips, que é esse aqui, Secret Salma. É uma coleção especial que a Charlotte fez, colocando o nome de várias atrizes que são ícones de Hollywood. Viu, gente? Eu ensinei minha mãe direitinho sobre Charlotte. Eu deixei ela viciada. Apresentei para ela para quatro batons e um monte de coisa assim. Eu acho que eu fui três vezes na loja da Charlotte, lá em Los Angeles. No período de cinco dias. E aí, cada vez que eu ia, eu comprava um batom. Na última vez eu comprei dois. Charlotte é vício mesmo. É. E lá na loja da Charlotte, tinha uma consultora dela lá de beleza, que passou em mim o Magic Cream. Na hora, assim, parecia que não fez muita diferença, né? Ela passou, usou uma base em mim, que eu até adquiri também a base. Embora que eu já tivesse comprado a da Guerlain, que é a que eu amo de paixão. Aí ela passou, fez toda a maquiagem em mim e passou o creme. De noite, cheguei no hotel, lavei meu rosto e senti, assim, uma diferença, a pele. Ficou uma textura veludada. No dia seguinte de manhã, eu continuava com aquela sensação gostosa na minha face. E aí, lógico, adquiri o Magic Cream. Ficou muito bom, gente. Eu fui dar um beijinho na minha e falei, nossa, seu rostinho tá macio, o que que é isso? Então, assim, fez muita diferença. É. E aí, nas comprinhas lá, depois eu ganhei um brinde e aí ganhei o Magic Cream Night. Né? Essa versãozinha aqui, pequena, também é uma delícia de você passar no rosto. E eu já estava usando, né, Biosance de Escolânia, que eu ganhei da Vitória, né? Ela escolheu pra mim e também é uma delícia. Você passa de noite, deixa a pele muito hidratada, deixa uma sensação gostosa. Não é o creme daquele estilo grudento, né? Que deixa você com a sensação melecada. E eu super indico pra vocês também. Aí, gente, esses foram os produtinhos favoritos, essenciais da minha mãe. Vocês podem ver que eu tive a quem puxar no quesito vaidade, né? Minha mãe também tem uma penteadera linda, cheia de produtos. Sempre gostou. Inclusive, minha mãe me maquiava quando eu era pequena. Nossa! A historinha que eu tenho pra contar pra vocês é a seguinte. Quando a Vicky tinha três aninhos, três pra quatro anos, ia ter uma apresentação do estúdio de balé, que ela era aluna lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde a gente morava. E aí, a diretora desse estúdio de balé era super perfeccionista e o balé era o quebra-nozes. E aí, todas as meninas, ela fez um croquis da maquiagem das meninas, né? Igual aqueles da MAC, gente. E levou num salão de beleza. E queria que todas as meninas se maquiassem lá. Desde as pititinhas, né? As menores, até as maiores. Todas iam se arrumar no mesmo salão, né? Fazer o coquezinho, botar a redinha no cabelo pra ficar tudo igual. E o acabamento do coque. E a maquiagem toda igual. Aí, deu a indicação do salão, mandou o croquis, cópia do croquis pra casa. E aí, vinha lá dizendo, delineador em cima, delineador embaixo. E com o esquema dos horários que cada faixa etária ia ser atendida no salão de beleza. Aí, eu falei assim, eu, você acha que você vai levar a menina de 3, 4 anos vai pro salão pra uma pessoa que nunca viu e vai passar delineador em cima e embaixo? Ah, mas ela já testou com alguém lá, uma outra menina, e vai dar certo. Eu falei, eu não vou levar a Vitória. E não levei. Eu maquiei a Vitória em casa. O que que eu fiz? Eu botei uma cadeira no banheiro, botei ela em cima de almofadas, pra ela ficar, né, como se tivesse numa cadeira de maquiagem. Ela adorou. E o delineador que eu usei nela foi um delineador da Lancome. E lá, na hora da apresentação de ballet, ela era a única que estava com o olho delineado. Em cima e embaixo. Nenhuma menininha se deixou delinear. Tudo que as menininhas tinham era um blushzinho na bochecha e um glossinho na boca. E assim nasceu uma perua, né? Foi nesse momento que a minha mãe soube que criei um monstrinho. Aí, eu vi que ela tomou gosto. No carnaval também, né, ela sempre usava uma fantasia que tinha um toquezinho de inspiração na fantasia que eu usava. E ela também tinha a maquiagem toda temática em cima da fantasia. Assim, a que a gente tem mais lembrança foi na época da novela O Clone. Eu tinha um grupo lá de carnaval e a gente usou as fantasias, né, meio que de odalisca, assim. E eu mandei fazer uma pra Vitória, na mesma cor da minha, que era verde. Foi ótimo, combinou com os olhos dela. E a maquiagem também dela ficou toda temática. Ela ficou uma graça. E onde os papéis se inverteram? Às vezes eu que maquio a minha mãe. Quando ela vai sair com o meu pai ou sair pra super gente que a minha mãe vai pra balada com o meu pai e com os amigos. Ela fala assim, Vitória, se eu me maquiar, eu faço maquiagem. Por mais que ela se vire super bem, eu dou um toquezinho. Faz um negócio mais escuro, um verde, assim, de repente, um dourado. Eu faço acontecer. Então, gente, só pra dizer pra vocês, reafirmar que aquela máxima da criatura superou o criador, é verdade. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje com as diquinhas de beleza da minha mãe e um pouquinho assim da minha história com maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu também adorei, né, estar aqui nesse momento. E esse é um vídeo especial do Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. E se você gostou desse vídeo, não esquece de... Curtir. Comentar aqui embaixo e... Se inscreva no canal. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.